Olá, meu nome é Jefferson Brandão e eu sou advogado. Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe para que você possa ter informações sobre dívidas bancárias, golpes com piques que estão aumentando muito, empresas de criptoativos. Saiu a regulamentação, está no prazo de seis meses para essa regularização e para que todas essas empresas possam caminhar dentro da legalidade. Falo também sobre golpes com criptoativos. Então, compartilhe, dê um like e se inscreva no canal. Aqui eu venho falar agora de uma situação muito importante e que está lesando milhares de pessoas. No final do ano, sempre vem aquelas propagandas de bancos, né? E um me chamou muito a atenção, até porque eu sou o cliente desse banco, que fala de respeito. Propaganda é muito bonita, né? Como sempre. Propaganda sempre que gasta milhões e milhões e milhões de reais. E a palavra respeito foi falada nessa propaganda. Eu acho interessante, né, advogando há quase 20 anos contra banco, que o que se tem menos com os clientes do sistema bancário tradicional que nos oprime há décadas é respeito. É só você ver uma ligação de cobrança que o banco te faz. Cadê o respeito? Quando eles vão tomar os seus bens sem te dar ao menos a chance de tentar uma negociação justa, cadê o respeito? Mas, eu tenho uma boa notícia pra você. Você tem direito a se defender. Você tem direito àquele, aquela pessoa que pegou um empréstimo bancário, você tem o direito de se defender, que pegou um carro financiado, você tem o direito de se defender. Aquele que está quase perdendo o seu imóvel, desrespeitosamente sendo executado pelo banco, você também tem o direito de se defender. Eu sei, você pegou um empréstimo. Só que você momentaneamente não está em condições de pagar. A sua pena não tem que ser tão gravosa assim, de perder o bem e, na maioria das vezes, continuar com a dívida. O que falta no sistema bancário tradicional que nos oprime há décadas é respeito. Então, essas propagandas de final de ano, que são pagas a pesos de ouro e diamante, elas não representam respeito com o cliente bancário. Então, não desista dos seus bens. Defenda-se. Procure um advogado da sua confiança e defenda-se. Porque você e eu também, clientes do sistema bancário, nós temos direito. Compartilhe esse vídeo, dá um like e se inscreve no canal. Então, esse ano de 2023 é o ano em que vamos lutar, sim, por respeito, para que o sistema bancário tradicional pare de nos oprimir. É isso que iremos fazer, sem medo e com a espada da justiça desembanhada. Vamos seguir. Compartilhe o vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Vamos lutar!